Música Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo E não ligo e fico Só vou aprontar É que eu sou meu direitinho É que eu tenho um pedido Que você não sabe acompanhar Vou arrancar com a palha E pôr no meu cabinho Só pra se afinar Quero ver se você tem a culpa Vai, cara É que eu tenho um pedido É que eu tenho um pedido Vai, cara